Vamos fazer uma conexão com um convidado especial, o Ricardo Ganks. Ele é rabino e professor, está em Israel nesse momento, a quem eu agradeço demais pela participação. Rabino, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a Jovem Pan News. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite e é um prazer. Perfeito, a gente tem alguns pontos pra tratar com o senhor, mas pra começar, queria entender onde o senhor está, qual região de Israel e qual é a situação por aí. A população segue reclusa, se protegendo, com medo, os ataques, as explosões ainda são frequentes ou não? Já há retomada de algumas atividades. Queria escutar o seu relato, por gentileza. Muito bem, bom, eu moro em Avni Hefetz, que é uma região da Samária, e eu também estou em contato com pessoas do sul. E essas pessoas, elas, você tem agora em Israel, mais de 100 mil pessoas que foram desalojadas de suas casas. Só a região de Eilat já recebeu 35 mil famílias. Inclusive agora o prefeito de Eilat, ele está pedindo ajuda pro governo, porque a quantidade de famílias que chegou em Eilat, são pessoas que saíram do sul e foram pra uma região mais ainda próxima da fronteira com o Egito e com a Jordânia. E nós temos muitas famílias que saíram do norte devido aos ataques do Hezbollah e também foram para outras regiões do país. Tiveram algumas cidades até que o governo pediu, falou pra todo mundo sair. Então a situação, o país, ele está em boa parte do país, o país está parado. Você não tem, você não, você, as escolas não estão funcionando, estão funcionando de uma maneira extremamente limitada, estão funcionando parcialmente online em alguns lugares, outros lugares nem isso. E uma parte da economia também está parada, porque tem lojas que não conseguem nem abrir, porque seus trabalhadores estão agora no exército. Perfeito. Eilat é uma cidade que fica bem ao sul de Israel, só que na outra ponta de Gaza é um balneário turístico, muito conhecido, com hotéis, etc. É essa cidade, né? Perfeito. Rabino, eu vou chamar os nossos comentaristas, eles também participarão dessa conversa e farão perguntas ao senhor. Cláudio Dantas, boa noite, Dantas. Sua pergunta, por favor. Boa noite, boa noite, Rabino, boa noite a toda a nossa bancada e a nossa audiência. Rabino, a gente percebe que hoje, a partir até daquele episódio envolvendo o hospital ontem, hoje o governo de Israel optou, anunciou, inclusive, que vai garantir ali algum tipo de ajuda humanitária justamente a esses palestinos que estão no sul da faixa de Gaza. A sua opinião demorou para haver essa nova frente, essa frente de ajuda humanitária para atender essa população deslocada? Israel estava muito preocupada com a ofensiva militar e deu pouca atenção a essa ofensiva humanitária. Digo isso porque, naturalmente, a gente está diante de um conflito militar que tem a sua face de propaganda, a sua face de comunicação e percebemos o quão esse conflito vem sendo explorado por ambos os lados e, naturalmente, a gente lidar todo dia com muita desinformação. O próprio episódio do hospital de ontem à noite é um exemplo disso. Eu queria a sua opinião sobre essa frente humanitária. Muito bem. A frente humanitária já havia iniciado. Isso daqui não foi algo que começou em função da situação que aconteceu do golpe de mídia que o Hamas fez e que a grande mídia toda caiu nisso e eu vi no mundo inteiro, e no Brasil, inclusive, dizendo que Israel bombardeia o hospital do Hamas e mata 500. Então, você tem isso como manchete de jornal, confiando em quê? Confiando simplesmente no que o Hamas disse. Então, eles pegaram um grupo que acabou de matar mais de mil pessoas, degolou criancinhas, então pegaram a palavra deles e tomaram ao pé da letra sem sequer se dar o trabalho de confirmar. Agora, isso também não é novidade, porque eu fiz a cobertura do último conflito que teve com o Hamas e isso foi uma coisa contínua. Há um histórico do Hamas fazer isso e há um histórico também da grande mídia acabar apoiando. Agora, muito bem, voltando à questão do corredor humanitário, Israel já havia pedido junto com o Egito para que houvesse essa passagem em Gaza. E o que aconteceu? O Hamas bloqueou, ele bombardeou a passagem que ia para o Egito, inclusive, o Hamas matou por volta de 70 pessoas. Na maioria, mulheres e crianças que estavam indo para lá. Então, pode ser que agora o Hamas aceite esse corredor humanitário? Pode ser, mas a iniciativa não começou agora. A iniciativa começou já desde o início da retaliação que Israel está fazendo, a barbaridade que o Hamas fez. Rabino Ricardo Ganks, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Rabino, vou pedir uma gentileza, que o senhor continue com a gente, aguarde um minutinho, a gente só vai fazer um giro de comentários com os nossos analistas. Eu já retomo a entrevista com o senhor. Vamos conversar agora com o Roberto Mota, ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, décimo segundo dia de conflito em Israel. Algumas notícias importantes para a gente trazer para a nossa audiência, mas qual é o seu destaque inicial? O que lhe parece o mais importante para a gente analisar agora? Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. O destaque é esse comentário que o Rabino fez sobre a disposição de boa parte da mídia de embarcar na canoa furada do Hamas. Isso de ontem para hoje mudou um pouco. Vários veículos de mídia internacionais já estão admitindo que provavelmente esse ataque ao hospital partiu de um grupo terrorista, não de Israel. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a mesma coisa. As forças de defesa israelense apresentaram uma explicação completa sobre a responsabilidade de um grupo terrorista pela explosão no hospital. Eles confirmaram que essa explosão foi causada por um foguete que falhou logo após ser lançado por um grupo terrorista aliado do Hamas. Israel apresentou imagens e gravações de conversas de membros do Hamas como prova. Israel disse que o grupo terrorista disparou dez foguetes e um deles caiu no estacionamento do hospital. Israel não havia disparado nenhum míssil naquela região naquele momento. Um contra-almirante que é porta-voz das forças de defesa israelense disse que o Hamas entendeu o que tinha acontecido e decidiu lançar uma campanha global na mídia para colocar a culpa em Israel. O almirante disse que eles chegaram ao ponto de inflacionar o número de vítimas. É lógico, o grupo terrorista negou. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, colocou a culpa em Israel. Mas ninguém forneceu nenhuma evidência do envolvimento israelense na explosão. Entre uma explicação sem provas, é, dado por um grupo terrorista e uma explicação com provas dada por um Estado democrático e soberano, não é difícil escolher em quem acreditar. Girando os nossos comentaristas, aqui tem as atualizações, as notícias, os comentários e também recebendo convidados especiais. José Maria Trindade, por favor, Zé, sua pergunta para o nosso convidado, o Rabino Ricardo Gangues. Pois é, Rabino, sempre todos esses conflitos, essas crises acabam na religião e acaba sendo ali o refúgio de todos em momentos, assim, de tamanha fragilidade. Eu queria saber exatamente qual é a saúde mental hoje do povo israelense que está diante aí desta guerra e diante de imagens fortíssimas, né? E qual o papel da religião neste conflito? Bom, são... Então, a primeira pergunta, primeiro. As pessoas aqui, elas, tanto o mundo religioso, tanto os religiosos quanto os não religiosos aqui em Israel, há uma quantidade muito, muito grande de pessoas que, diante dessa barbaridade, as pessoas estão, sim, se voltando para a religião ou, pelo menos, se voltando para Deus e falando, meu Deus, isso não pode ficar em colume. Como que um absurdo desses acontece? E, Deus, você vai estar conosco agora para essa ação militar, que o objetivo dela é simplesmente remover esse grupo terrorista que usa as mesmas táticas do Estado Islâmico, do ISIS. Então, a sensação, o clima falando com as pessoas, por um lado há o choque, que, por outro lado, há essa confiança em Deus, essa esperança. E isso se vê não só em quem é religioso, mas também em quem não é religioso. Isso é bastante, bastante notório. Outra coisa que é notória é, entrando em mercados, em lojas, as pessoas estão bastante sensíveis com o que está acontecendo e sensíveis uns com os outros. Agora, sobre a questão do impacto da religião, bom, isso daí há muito o que falar. Então, um dos elementos são as escolas. Pensar o seguinte, olha só, como que o Hamas consegue ter tanta... consegue criar uma geração inteira de pessoas dispostas a entrar em um conflito que o conflito, enquanto conflito, não há como vencer. Então, a vitória que o Hamas consegue é uma vitória na mídia e é uma ideologia que acredita que o sujeito que vai, vai morrer, vai se sacrificar e, com isso, ele vai ter um benefício religioso de agir assim. E essa ideologia, ela é ensinada nas escolas. Você tem livros-textos que, inclusive, bancados pelas Nações Unidas, pela UNRWA, e esses livros-textos, eles têm lá. Isso é documentado, é fácil de encontrar esse material. Você tem livros-textos falando, mostro, está criancinha, dizendo que a criancinha tem que se sacrificar em prol da religião, que fazer isso vai ser importante em prol da religião. O sujeito que se sacrifica, ele ganha nome em praça, ele ganha monumento, ele, além disso, recebe apoio financeiro. Isso vem em Gaza e também vem na autoridade palestina. São 350 milhões de dólares somente para financiar salário de terrorista condenado. Então, isso daí é parte, está escrito em lei, vindo dinheiro da autoridade palestina. Então, faz que a questão, então a questão religiosa, ela fica, há uma simbiose entre a questão religiosa e a questão política e a questão econômica, entra tudo junto. Tá certo. Estamos conversando com o Ricardo Ganks Rabino, trazendo os relatos de quem está em Israel nesse momento de guerra. Cristiano Beraldo, por favor, Beraldo, sua pergunta para o Rabino. Rabino, boa noite. Ainda nessa questão religiosa, o senhor, como Rabino, é o mestre, é a referência do conhecimento do judaísmo. E certamente é um trabalho que as crianças recebem esses ensinamentos e praticam esses ensinamentos ao longo da vida. Diante de um momento onde a violência fica tão escancarada e tão gráfica, diante dos inúmeros vídeos que foram divulgados pelo próprio Hamas, como é que fica o seu trabalho agora, o seu desafio de ensinar essas crianças e orientar a sociedade em Israel de que, apesar de toda essa violência, ainda é necessário se conviver em paz de forma pacífica e que as pessoas não podem perder a esperança umas nas outras? Sim, é simples. A violência não é uma violência gratuita contra qualquer um. A violência, em primeiro lugar, isso é visível e é difícil, realmente é muito difícil não conhecer alguém, não ter alguém aqui em Israel que não conheça ou alguém que foi sequestrado ou alguém que foi morto agora no atentado Hamas. É praticamente impossível conhecer um israelense que não tenha algum conhecido. E isso é uma tragédia por si só e as crianças, obviamente, sentem isso. Agora, com relação a alguma retaliação, a retaliação é contra quem é responsável por isso. Não é uma retaliação em branco contra qualquer um ou contra qualquer árabe, por exemplo, até porque 20% da população israelense é árabe, há uma convivência boa com uma boa parte dos árabes que moram em Israel e também a experiência dessa convivência fala mais alto do que uma ideia abstrata que poderia ter, vamos nos vingar de qualquer um. Não, isso não é passado assim nas escolas, isso não é passado assim na mentalidade do povo como um todo. Há essa separação de maneira muito clara. Agora, há uma percepção da população, inclusive, que isso que aconteceu já era para ter sido resolvido há muito tempo. Porque pessoas que moram no sul do país são pessoas que, ano após ano, vivem com medo de, a qualquer momento, ter que sair correndo para se esconder em um bunker, porque eles têm de 15 a 30 segundos, dependendo da região, para se esconder. Então, são crianças que estão na escola que, de uma hora para a outra, toca a sirene e todo mundo tem que sair correndo. Às vezes, todo mundo tem que deitar embaixo da mesa com a mão na cabeça. Professores e crianças ali ao mesmo tempo. Então, isso, obviamente, gera um trauma. Isso vem acontecendo já há mais de 15 anos. E ainda não teve resultado. Então, o clima aqui também, com relação a isso, é que o exército tem que resolver essa situação do Hamas. Rabino Ricardo Gantz, conversando ao vivo com a gente. Ele está em Israel, horário local, meia-noite e vinte e oito. Roberto Mota, sua pergunta, Mota. Boa noite. Eu gostaria de saber se o senhor está acompanhando a cobertura da mídia internacional sobre os acontecimentos em Israel e qual é a sua opinião sobre essa cobertura? Muito bem. Sim, eu estou acompanhando e eu venho já acompanhando, eu venho fazendo, eu escrevo para o jornal Brasil Sem Medo e eu, sempre que tem algum acontecimento em maiores proporções em Israel, eu faço comentário em específico a minha área acadêmica, eu sou professor da Universidade Barilã e a minha área acadêmica é Aristóteles e fazer análise de discurso em função de Aristóteles. Eu venho fazendo isso, eu venho acompanhando, sim, a mídia. Eu escrevi recentemente um artigo que eu falo sobre os dez tipos de apoiadores do Hamas. Quer dizer, você tem, são dez chavões, dez coinoitopoi, são chavões, pode ser traduzido, de como um argumento é feito. Por exemplo, você vê rotineiramente um tipo de proporcionalidade forçada entre Israel e o Hamas. Quer dizer, fala-se uma coisa de Israel e contrabalança com o que o Hamas disse ou fez como se houvesse uma equivalência. e muitas vezes é colocado no mesmo tom, no mesmo tom de seriedade. Então, por exemplo, o que aconteceu agora do hospital. Agora que Israel falou isso, mudou-se um pouco o discurso e coloca-se, ah, o Hamas falou isso, mas Israel está dizendo aquilo. E não há nenhum tipo de discussão, de julgamento, em boa parte da grande mídia. Então, isso daqui é um exemplo de como isso acontece. Agora, o exemplo mais comum que se vê em tudo que é cobertura da grande mídia sobre Israel é a omissão de certos fatos-chave que explicam muito sobre o que está acontecendo e que se fossem colocados à luz, isso daí se colocaria a posição de igualar o conflito ou mesmo de defender o Hamas numa defesa impossível. Então, o exemplo disso é a questão do financiamento que há para todo aquele que vai cometer um ato de terror. Então, esse financiamento, ele é sujeito que comete algum ato de terror e isso é uma coisa que acontece já há muitos e muitos anos. O sujeito, ele recebe, se ele é um civil que fez isso, ele vai, o tempo de prisão dele, ele vai recebendo um salário proporcional a um servidor que pode ir de um salário simples até um salário equivalente a um ministro da Autoridade Palestina. Se ele é um militar ou das forças policiais, ele vai receber um salário proporcional de soldado até general. Isso é uma coisa que é bancada não só pelo dinheiro que chega até a Autoridade Palestina e até Gaza, como também é uma coisa que é bancada pela União Europeia, agora os Estados Unidos tinham parado e voltou a dar esse dinheiro e são 350 milhões de dólares. Eu escrevi um artigo sobre isso chamado Pagamento para Matar. Me pode procurar e eu mostro os dados. Isso está no site da Autoridade Palestina sobre o dinheiro que é dado. apenas para um último dado. Se por acaso esse dinheiro fosse dado na mão das pessoas, tiraria os 17,3% da população da Autoridade Palestina que está na zona de pobreza. Então isso daqui é um dado muitíssimo importante que simplesmente ele é omitido. E é um dado público, não é um dado secreto. A pessoa pode ir na internet e encontrar isso. Perfeito. Queremos agradecer muito a participação do Rabino Ricardo Gans conversando ao vivo com a gente. Ele está em Israel. Rabino, volte mais vezes. Esperamos que o senhor fique em segurança em Israel e certamente voltaremos a conversar. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite e quando quiserem estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez.